Hoje a festa na aldeia, a bailarina que tu serás o meu pai A noite inteira vai ficar em meus braços comigo a dançar Anda comigo hoje a festa na aldeia, a bailarina que tu serás o meu pai A noite inteira vai ficar em meus braços comigo a dançar Anda comigo hoje a festa na aldeia, a bailarina que tu serás o meu pai A noite inteira vai ficar em meus braços comigo a dançar